E aí, pessoal, meu nome é Benoît, eu sou psicanalista, eu sou francês, formei lá na França, eu fiz um mestrado na Universidade de Montpellier, e nessa universidade que eu estou finalizando um doutorado, faz dois anos, um pouco mais de dois anos que estou clinicando aqui, em Belo Horizonte, pelas redes sociais, estou clinicando também pessoas de vários continentes, vários países. Eu tenho também uma atividade de supervisor, estou acompanhando vários colegas, e também eu iniciei vários cursos, vários seminários sobre o ensinamento de Lacan, trabalhando vários aspectos dessa obra. Cada vez estou tentando de trabalhar de uma forma rigorosa e acessível, reverberações teóricas e clínicas dessa obra. Estou muito, muito feliz de integrar a equipe dos professores na pós-graduação de psicanálise. Para mim é um grande prazer. Então, até lá, até breve!